No Vidanta, aqui em Playa del Carmen No México Olha que irado Muito maneiro Tendo na academia aqui, ó As iguanas ali, elas ficam ali Tudo tomando sol nessa hora da manhã Olha elas lá, ó Tem três ali, ó Nem casa aqui, né, Verdun? Isso aqui é a casa do Verdun, pô Que manda aqui Fala aí, Verdun, nossa Aí a galera toda Nos carrinhos de golfe Pra cima e pra baixo Um luxo Tchau, tchau, tchau 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 Obrigado.